Fala pra mim, o que é uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica, nós temos alguns... fundamentos pra ela, acho que tem alguns pontos, né? Primeiro, é o sola scriptura. Os pontos. É, o latim é somente a Bíblia, tá? É uma igreja que nada tem a apresentar pra você, a não ser a Palavra de Deus. Não é um camarada que tem uma mensagem pra te trazer. A mensagem é a Bíblia. Ele só é o interlocutor da mensagem. A mensagem já está pronta, tá aqui. Eu só vou extrair daqui, isso é a exegese, eu vou extrair a mensagem e passar pra você de uma maneira que você entenda e ler, explicar e aplicar. A igreja tem que focar nisso. Eu leio o texto em casa, você vai estudar aqui, vou ler, eu vou entender o que está acontecendo ali, o que Deus quer dizer através desse escrito e aplicar a você. É ligar dois mundos. O mundo de Paulo com o mundo do Daniel. Isso é a aplicação. Então é somente isso que eu tenho. Somente as escrituras. A igreja bíblica, fundamentada na Palavra. Na Palavra. Tudo, Daniel. Eu tenho que falar de onde você tirou isso. Não adianta eu falar aqui pra você, se você ficar barbudo, eu vou te sentar do ministério. Uma igreja bíblica tem que aceitar a membresia, chegar nela e dizer, de onde você tirou isso? Uma igreja séria tem que falar daqui, daqui e daqui. Uma igreja de Deus, é isso. Igreja bíblica. Que é uma igreja de Deus. De Deus. Obviamente, está correlacionado. Então é uma igreja de Deus. Pra falar bem claro, uma igreja de Deus, ela precisa estar fundamentada na Palavra. Na Palavra. Totalmente. Tudo que... Ah, não, mas isso é uma disciplina da igreja. Não interessa o nome que você vai dar pra isso. Pode ser disciplina, doutrina, ensinamento, e tudo, tudo, tudo na igreja sai da Bíblia. Por quê? Quem é o cabeça da igreja? Cristo? O que é Cristo, o cabeça da igreja? É isso aqui, querido. Onde está a cabeça? Cristo não é uma ideia. Você percebe o problema de você subjetivar Cristo? Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Como assim? Vamos pra termos práticos. Aqui. A mente de Cristo está aqui. Ou também inclui qualquer coisa a mais. Nem menos. Nem menos e nem mais. E nem uma coisinha a mais. Nem, pelo amor de Deus. Nem uma químicazinha. Nem um pouquinho assim. Nada. Mas nem um pouquinho mesmo. Você pode errar. Sim. Mas uma igreja, sério, ela tem que se arrepender e voltar. Estamos errados aqui. A igreja vai crescer. E evoluindo, né? Evoluindo. Evoluindo na palavra, né? A igreja não nasce pronto. Sim. Tem muitos problemas, obviamente. Mas peraí. Eu não dou carteirada em você. É porque é, porque é mesmo, como diz o meme. É porque é, porque... Não, não, não. É porque é. É, nós vamos tirar e acabou. Sim. Tá cortado e acabou. Não, peraí, querido. A ovelha negra é quem pede embasamento bíblico? Então uma igreja bíblica, ela tem que estar embasada na Bíblia. Anota aí. Você que vive perguntando, pra onde você vai? Anota aí. Muito boa. Esse podcast, muito bom. Bíblica. Como que a pessoa pode mensurar, medir isso daí? Ah, eu veria muito na pregação. Pregação, né? Pregação. O que que é a Bíblia? Olha pra você ver o que que é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica. Uma igreja pauta na Bíblia. O que que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de histórias que há 40 escritores, que tem um personagem principal. Tudo na Bíblia aponta pra um personagem principal. Tudo, tudo, tudo termina nele. Cristo. Uma igreja bíblica é uma igreja que a mensagem não diz respeito a você. Não é pra você, sobre você. É a respeito de Jesus. Certo? É a respeito de Cristo. Tudo vai convergir em Cristo. Tudo nele. Então o que que é uma igreja bíblica? Uma igreja que tem uma pregação teocêntrica, centrada em Deus. Centrada em Cristo. Você não é o cara lá. E nem a igreja... Pelo amor de Deus, né? Exatamente. O cara lá é o Senhor Jesus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você aqui. Vou pregar Samuel 17. Davi e Golias. Uma igreja que não é bíblica. Você aqui é o Davi. E lá na tua empresa tem um Golias. Não, você não é o Davi. Você não é o cara bonzinho da história. Se você é alguém... É o Golias. Ou você é os israelitas que estão cagando nas calças com medo do gigante. Ou você é os filisteus. Ou você é o Golias. Mas Davi é o que você não é. É o menos que você é. Não é. Porque quem venceu, quem entrou na nossa história... Pra vencer. E que manietou o gigante, o valente. E depois olhou pra nossa cara e falou... Pode despojar. Tudo que eu vencer aqui, vocês venceram. A minha vitória eu divido com vocês. Corre atrás dele e despoja ele. Quem fez isso? Não foi eu. Foi Cristo. Uma pregação cristocêntrica... Esse herói aqui... É Cristo. Agora, uma igreja ímpia. Uma igreja centrada no homem. E você aqui é o Davi. E quanta humilhação. E quanta guerra. E nunca ninguém te deu valor. Chamaram o filho lá. Chamaram o filho cá. Mas esqueceram de Davi no campo. Mas hoje eu vou te honrar. Eu vou deitar o meu azeite na tua cabeça. E você tá aqui e ninguém deu valor. Eu vou mostrar o teu valor. Quem que é o filho ungido de Deus? Sem aparência. Sem formosura. Então isso já consegue medir o que é uma igreja bíblica. Começa. Aponta pra Cristo. Tudo, tudo. Vai. Se tem algum herói, é Cristo. Não é você. Você é o cagão lá. Você é o que eu tava olhando. Eu tava morrendo de medo. Mas ele venceu e despojou comigo. Você é o cagão. Você é o pecador. Você não é Esther. Segundo ponto. Você não é Esther da história. Não, não é. Não é o herói. Você não é o herói que entrou na sala do rei. Intercedeu pelo povo. Não, você é o Anã. Você é o que queria matar o judeu. Você tá entendendo? Sim. Nós somos os pecadores. Então, você vai ver uma mensagem. Cara, toda vez. A pessoa falando. Olha essa igreja aqui pra mim. O que você acha dela? Nego. Você começa no hino. A tua vitória tem sabor de mel. Tem sabor. Quem te viu sorrir, não te ajudou. Vai. Aham. Aí você vai pra pregação. E que você. E que você. E que você. Nego. Não. Fuja disso aí. É duro falar, mas. Fuja disso aí. Agora, quando mostra esse Cristo exaltado. Sabe como é que você tem que sair de um culto? Humilhado. Mas Cristo. Isso é muito importante. Toda vez que você vai numa igreja. Ela vai mostrar a beleza de Cristo. A beleza de Cristo. E sabe o que a beleza de Cristo faz? Por exemplo. Eu jogava bola. Eu jogava bola. Então no campinho ali, eu era o melhor do campinho. Certo? Eu abalava no campinho. A estrela. Eu era a estrela do campinho. E de brava. Eu andava até o andar de jogador. Mas aí um dia. Isso é uma ficção, tá? Mas aí um dia eu encontrei com o Neymar. Com o Neymar. No campo. Nós fomos jogar. Aí os caras falaram pra mim. Fernando, o Neymar tá aí, velho. Mostra aí o teu futebol pra ele. Eu vou olhar pra essa pessoa e falar. Meu, cala a boca, velho. Mostrar o que, meu, pra ele? Eu tenho... Lá no campinho você fala um monte de coisa. Cara, eu tô diante do Neymar. Cala a boca. Dá um tempo. Eu só vim aqui ver ele. Pelo amor de Deus, cara. Você não tá entendendo quem que é esse camarada? Por quê? Estar com o Neymar no mundo do futebol me mostra duas coisas. O quanto eu sou ruim. Porque quando eu vejo ele jogar, eu falo. Meu Deus, eu nunca faria aquilo na minha vida. O que que é isso? Como que pode? Então ele me mostra a minha... Como eu sou ruim. Eu me achava o máximo enquanto eu media com os meus amigos. Mas quando eu vi a excelência do futebol, eu falei. Eu não sei nada de futebol. Mas outra coisa que me trouxe também. Admiração. Ele me humilhou. Me humilhou porque eu não sei nada. Nossa, eu tenho que estar numa escolinha. Cara, eu não tenho visão de jogo. Eu não tenho nada. Me humilhou. Mas também me trouxe uma admiração. Meu cara, é excepcional. O cara é fora. Vamos trazer pro cristianismo? Quando você vai vendo Cristo e você vê Cristo pela palavra, a exposição fiel das escrituras, você faz duas coisas. Porque enquanto você não vê o Cristo, por isso que o pessoal de seita, eles se acham bom. Porque a medição dele é com os meninos do campinho. Eu não mato. Eu não fumo. Eu dou coleta. Eu tenho sido fiel na minha mostrada. Por quê? O parâmetro dele é o mundo. Pessoas caídas. Então ele é um pouco mais moral. Ele tem algumas coisas que outras pessoas... Ele sempre se acha o máximo. Quando você encontra a excelência da perfeição, quando você se depara com o Jesus das escrituras... Complica tudo. Você tem duas coisas. Porque agora o teu parâmetro não é mais o pessoal do campinho. Podemos dizer que saiu da horizontal e foi para a vertical. Exatamente. Agora você viu o padrão de perfeição. E quando você encontra com Cristo, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A beleza dele mostra o quão horrível você era. Você vai falar assim, eu nunca fumei, mas e daí? Eu nunca roubei, mas e daí? Eu não fiz aquilo que aquele camarada fez. Mas e daí? Por quê? Porque agora eu estou vendo o que é um padrão de moral, de santidade perfeito. Isso me humilha. Mas ao mesmo passo que me humilha, eu falo... Gente, que humildade é essa? Que amor é esse? Que Deus é esse? Uma igreja bíblica. Vai trazer esse sentimento. Ela vai trazer esse sentimento. Você vai sair de um sermão humilhado, mas admirado com Cristo. Isso é uma igreja sola escritura. Sim. Isso é o primeiro ponto. Mais outro. Outro ponto. Somente fé. Uma igreja bíblica, ela não coloca nada pra você, além da fé. Ela não vai falar pra você nunca. Você tem que fazer isso também pra ser aceito. Se você não fizer isso, você é rejeitado. Não. É somente a fé. Não é a fé mais batizar na minha igreja. Não é a fé mais o véu. Não é a fé mais o sábado. Não é a fé mais o dízimo. Não é a fé mais qualquer outra coisa minha pra conquistar a atenção, carinho e a salvação. Ou pra manter a salvação. Ou pra manter a salvação. É somente a fé. E essa fé em Cristo, ele começa e ele termina. É ele que te santifica. Eu não faço ctrl-c, ctrl-v. Eu sou o Luiz Francisco, eu não tenho barba. Então todo mundo tem que ser igual a mim, ctrl-c, ctrl-v. Eu sou o Francisco da Itália e uso terno. Todo mundo tem que usar terno. Eu faço um monte de gente, a minha imagem, a minha semelhança. Eu sou da... Exatamente. Eu sou o poderoso chefão. Eu quero todo mundo. Exato. Eu quero todo mundo de terno e gravata. Ok? É uma tradição? Pode ser. E essa igreja verdadeira, se o membro fala, estou aqui com vocês, estou feliz, mas eu estou indo pra outra igreja. Acabou. Não é mais nosso irmão. Caiu da graça. Mas e a igreja verdadeira? Como que ela faria? Aí que está uma grande questão. Uma igreja verdadeira, ela vai ficar muito preocupada. Porque eu dou valor, na verdade, pra onde você está indo, mas no sentido... Cuidado. No sentido qual? É bíblico. Porque veja bem, se uma pessoa falar pra mim, meu irmão que congrega comigo e falar, eu estou indo pra congregação, eu vou tremer. Por quê? Por quê? Porque aquilo lá não é um engano. Você percebe? Aconteceu isso com você, Daniel? Comigo não aconteceu. Quando eu falei que eu ia pra outra igreja, peraí. Se você acredita que a CCB é a graça, e eu estou indo pra outra igreja, o que que essa igreja tem que fazer? Para tudo. Vamos conversar com o irmão Fernando. E conversar como? Vamos abrir a Bíblia. Por que você está fazendo isso, Fernando? Ah, por causa disso, disso e aquilo. Não, querido. Mas a Bíblia diz isso, isso e aquilo. Você está entendendo? Por quê? Porque a minha igreja salva? Não. Porque a palavra salva. Se você está indo pra um engano, eu preciso, como irmão, te amar e te exortar. Não faça isso. Mas não cercear. Não colocar. Nunca. Ó, você tem que ficar aqui. Porque aqui está a salvação. Jamais. A salvação está na palavra de Deus. Se a pessoa não quiser te ouvir, fazer o quê? Agora, se ele vai pra uma outra igreja, que é uma igreja... Igrejas bíblicas e seitas. Dentro das igrejas bíblicas, tem igreja mais saudável e igreja menos saudável. Isso é maravilhoso entender isso, né? Maravilhoso entender isso. Igrejas que estão crescendo, estão evoluindo, estão começando. Mas são igrejas cristãs. Mas estão fundamentadas na Bíblia. Na palavra de Deus. Mas ela é menos saudável. Aí ele vai pra lá. Ó, Fernando, é mais perto. Na nossa igreja tem um monte de casos. Eu vou ficar na igreja tal, porque ela é mais perto de casa. Ô, irmão, que você está junto com nós aqui. Você fez uma amizade. Mas louvado seja Deus. Vai lá e tal. A carta de recomendação. Não há nenhum problema. Porque ela é uma igreja fundada na palavra de Deus. Você está entendendo, Neu? Então, isso tudo vai dando pras pessoas ter uma... Não, o meu pastor sempre fala. Nós, tem igreja tal, igreja tal, são igrejas saudáveis aqui na nossa cidade. E não tem nada a ver com a nossa igreja. Até o nome é outro. Tudo é outro. Mas são igrejas boas. A liturgia. Vai conhecer aquela igreja. Um pastor sério. Você sabe? Por quê? Porque a minha preocupação, de fato, é com você na verdade. Não na minha igreja. Na verdade. Nós já demos aí alguns pontos, né? Isso. Somente a fé. Somente Cristo. O que é somente Cristo? Não existe outro intermediador. É um profeta. Não existe um profeta. Quem começou? Não existe o profeta da última era. Alguma coisa. Somente... Não existe Maria intercedendo a intercessora. Ellen White. Ellen White. Francisco. Vel. Francisco. Não existe um profeta da escola. 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 Não existe um profeta da escola.